Se o papo é condição, nós que sabem forgar Não sei te dizer, eu magrinho, aprendo a contar Bife de bandido é Lacoste, usa reserva de reserva, Lacoste é titular É o René Lacoste, não, o Renan Lacoste Condição pequena, mas a mente sempre foi forte Não topos a inveja, fui sagaz pra ir no meu corre O que não tava no flash, hoje a atenção dos holofotes Condição que permitia comprar primeira linha Saiu nova linha e quem vai comprar primeiro? Quem jogou e me humilhou, hoje molha a calcinha Adivinha quem deu bota, hoje dá bola pro preto Enjoado até é no skit Não sei se vou de Roland Garros, esporte ou big Me dá uma Andy Rod, que eu então do arco-íris O Mizuno é o branco, o azul ou o preto grafite Que eu tô com patrocínio e as gata não resiste Foguete, BMW, o céu não é o limite Melhores do ano tão me mandando convite Que eu tô todo de Lacoste, versão chave, Djokovic Tô com patrocínio e as gata não resiste Foguete, BMW, o céu não é o limite Melhores do ano tão me mandando convite Todo de Lacoste, versão chave, Djokovic Quem tá comigo é o Yuri Pedrada, só Pedrada Capacete, já foi, passa do MP1, avançado Foguete, Foguete, Foguete